Afinal, qual o maior erro que faz as agências perderem cliente hoje, sabe? É gerar o mesmo resultado, por mais que positivo, mas por muitos meses consecutivos. Eu estou gerando resultado positivo, o cliente não vai cancelar. Vai! Porque empreendedor e empresário quer crescer. Se você traz o mesmo resultado uma, duas, três vezes, na segunda ou na terceira vez já não é um resultado positivo. E aí o cliente fala, ó, massa, mas você ficou caro, vou contratar uma agência que me faça ganhar mais, faturar mais. O pensamento é que o troféu é de gelo, né? É, não, gerei 200 leads, está bom. Cara, se você gerou 200 leads agora, qual é o próximo resultado que eu vou gerar? Esse aqui já foi superado, entendeu? E aí é muito sobre isso. Então entender essas características do negócio é muito importante, tá? Então o sucesso do cliente vai servir para isso. Você pode fazer o checkpoint, você pode ter uma pessoa que vai chamar o cliente ativamente de 15 em 15 dias perguntando E aí, João, como é que está? Como é que foi essa semana aí? Como é que foi essa primeira quinzena do mês? Do certo? Teve algum problema? Precisa de alguma coisa da nossa parte? Não, eu vi que aconteceu tal coisa. Vi que aconteceu tal coisa, vi aí na tua empresa que você comemorou tal coisa. Parabéns, João! João, eu vi que você está de aniversário o mês que vem. A gente vai pedir aqui um vinho. Você gosta melhor? Você prefere um tinto ou um branco? A gente quer mandar esse presente para você ou simplesmente manda, vai lá e descobre, né? Olha nas redes sociais qual que é o vinho que o cara toma e manda um vinho para o cara igual. Se não for muito caro, é que um vinho de 3 mil e pouco não dá. Mas se for um vinho acessível, a gente manda. Então é isso, cara. É esse cuidado, realmente ter um relacionamento garantindo o sucesso do cliente, saca? É, eu entender quais são as atividades ou as ações que eu posso fazer para ajudar ele com desafios que às vezes ele tem e que eu estou vendo que ele tem. Às vezes um treinamento comercial, um inscrito, uma apresentação, um evento que eu faça para poder... Cara, um treinamento da secretária. Não sei, cara. Você vai poder inventar, você vai poder construir acima de um sistema de sucesso do cliente. Garantir que o cliente está tendo resultado. A gente vai tão a fundo aqui que na nossa mentoria, por exemplo, sabendo que é muito complicado você parar para estudar, implementar, hoje em dia a gente está com pressa em tudo, os nossos CSs têm a obrigação de chamar vocês, garantindo que vocês vão executar e ter resultado na mentoria. A gente tem um ano de jornada escrita aqui com várias metas que vocês precisam bater e as CSs vão acompanhar para saber se vocês estão andando, se vocês não estiverem andando, elas vão fazer intervenções estratégicas para fazer como vocês andem. Isso é um sistema de suporte de sucesso do cliente. Fora isso, cara, é suporte técnico. Não adianta chamar de CS se não for, sabe? Então é basicamente isso. E a gestão de oportunidades que a gente gosta muito de falar aqui também, que é uma relação com o cliente. São 38 datas no ano que você pode ativar o cliente para fazer uma nova venda. Então isso é um sistema de LTV incrível, é você vender uma campanha de Natal, de Páscoa, Ano Novo, enfim. E aumentar o ticket médio, né? Aumentar o ticket médio, não. Fazer uma explosão de caixa, né? Pega um Natal, aí você faz 200, 300 mil a mais no caixa só vendendo campanha de Natal. Depende do tamanho da sua carteira e a qualidade dela, né? E aí você pode estar me perguntando, tá, mas o cliente já me contratou. Ele vai me pagar mais por serviço, por esse serviço? Se você está com esse pensamento agora, teu negócio está bem complicado, meu irmão. Porque serviço adicional gera receita adicional, ponto. Então sim, você pode cobrar, desde que você faça um bom trabalho. 3 mil reais por mês não inclui campanhas sazonais, ou social mídia, ou design de logo, são outras coisas. Social mídia dá até um arrepio. Eu gosto de social mídia desde que você desenvolva um squad e traga isso como uma linha de receita. Faz todo sentido. Hoje você investindo 3 mil, você traz 12 mil de receita. 6 mil traz 24 com social mídia. Sem que você tenha que botar a mão. Mas tem que estruturar isso do jeito certo, tá?